Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo. Eu falo com vocês, aqui é ForcedBR, eu estou com um canal novo também pessoal, chamado PGS Iron Games, que a gente vai estar trazendo alguns vídeos lá, começando bem no comecinho mesmo, lá no básico. Vou estar deixando o link na descrição para vocês, estar conhecendo o canal. Estamos fazendo trabalho lá de jogo de sobrevivência, vai ter logo logo, vai ter jogo de simulação. A gente está aí com alguns novos jogos, e a gente está jogando aqui hoje com vocês o Farlone Sales. Voltando aí com o nosso canal um pouco, estou trazendo alguns vídeos para vocês, lives ainda vai ficar aí no futuro se der certo. Se der certo a gente volta, se não der também, a gente pode só com vídeo. E é isso aí pessoal, o jogo ele fala sobre uma menina ali, como vocês estão vendo na imagem ali, ali supostamente a foto do pai dessa menina, e esse pai dessa menina construiu para ela que nem se fosse um barco, um barco que anda na terra e anda na água, no mar, no rio, outras coisas. E ela vai em busca do criador desse barco, desse suposto barco, e para saber se é o pai dela mesmo ou se não é. Essa é a história do jogo, vocês vão ver aí, o desenrolar do jogo que eu vou estar mostrando para vocês. O jogo é simples, como vocês podem ver aí, tem um gráfico, aparentemente é preto e branco, mas a roupa dela ali é vermelho com branco, né, ela aparentemente parece uma menina, né, uma pessoa ali, aparentemente, não sei se é uma personagem, se é um ser humano mesmo, não dá para saber, ali a foto é de um ser humano, mas ali ela é uma fisionomia diferente. Então ela parece, aparentemente parece uma menina, né, aparentemente é uma menina. Mas pela sua fisionomia, ela parece ter uma afrodescendente, né, eu vou falar uma afrodescendente para ficar mais correto. Então, pessoal, eu vou começar aqui o jogo com vocês. Os comandos são básicos, eu vou mostrar aqui para vocês os comandos rapidinho. Ó, apertando pausa aqui, busca a configuração, ela é básica. Esse controle, cadê o controle, cara, se tem um lugar errado aqui, parece que tem. É, tá no lugar errado. Controles, ali ó, pegar o B, o A, eu pular, afastar aqui o bocantilho de cima e o outro gatilho aproximar e eu andar ali no direcional, o lado esquerdo. Se tiver jogando também no controle aí do Xbox, eu tô jogando o controle do F, modelo F310 da Logitech, que eu comprei, com fio, eu ia comprar o sem fio, mas tava muito caro, né. Aí eu acabei comprando isso, é, um pouco mais barato. É, na faixa de 150 reais, tá deixando para vocês também o link aí, se você puder, na descrição. Então, agora a gente vai em busca do nosso bar. Vou pegar uma caixinha de correio aqui, pá, deixa eu pegar, peguei. É um jogo, pessoal, é indie, né, um jogo indie aí, né, um desenvolvedor independente. Tem, já tem a versão, a segunda versão desse jogo, também. Já tem, já tem a segunda versão desse jogo, já. Dá pra pegar só essa caixa aqui, só que só ali. E lascou. Não, dá pra subir. Não sei se as músicas têm direito autoral, viu, pessoal. Quem não for inscrito no nosso canal aí, no canal ForceBR, se inscreva. Vou tá deixando o outro link, ou, tem que pular aqui. Ué, tem que empurrar pra cima? Ué, subi e desci de novo. Ai, eu subi. Então, pessoal, vou tá deixando o link do outro canal pra vocês. Que é o PGS Iron Games, pra vocês se inscreverem. Ele tá bem no início, ele só tem 10 inscritos. A gente já aponta ali com alguns ídolos também, já, no canal. Jogos que a gente vem trazendo pra PC fraco. Jogo gráfico, a gente tá sempre falando de jogo da Epic Games. Jogo ali da GOG, que as vezes tá em lançamento. Aproximei. Aqui é o LT pra aproximar. Se você quer pra distanciar, aí embaixo, pessoal, viu. RT e LT que você vai usar. LT pra aproximar. Eu tô meio ruim, tá a garganta hoje ainda. E RT, ó. LT pra aproximar e RT pra ir pra imagem mais longe, ó. Vou pegar um zoom, usar o maior, tá bem? Vou ver aqui. Vou ter que passar por aqui. Isso aqui não dá pra pegar, né? Peguei isso aqui. Não sei por que eu peguei isso agora. Não sei. Por que eu peguei esse negócio. Tem como soltar aqui, tem. Peguei isso aqui também. Aqui embaixo tem um carrinho estranho. Não dá pra fazer nada. Agora eu não sei qual dessas duas coisas tem que levar. Vou ver se eu consigo levar arrastando os dois. Não sei pra que serve isso até agora. Se alguém souber, deixa nos comentários, aí, pessoal. A gente tá começando a jogar esse jogo agora. A gente não jogou esse jogo ainda. É um jogo que a gente comprou, então, por um tempo. Também que já tá parado na nossa biblioteca. E a gente tá trazendo agora pra vocês. Montamos aí uma nova biblioteca da Steam também. A nossa outra biblioteca, eu tinha conseguido, né, hackear. Eu consegui recuperar, mas agora eu não tô querendo mais usar ela. Começar a usar outros jogos. Começar a comprar outros jogos de uma outra biblioteca. Eu tô com os novos amigos também lá. Quem quiser me adicionar lá, eu vou tá deixando pra vocês aí também a Steam. A nova Steam. Eu tava formulando tudo o canal, eu vou tá trazendo tudo de novo. A gente sofreu uma perseguição violenta aí por causa de política também. Continua sofrendo. E... E, pessoal, e outra coisa. Minha Taro, eu duas aí na internet já. Pronto. Tempos atrás aí falaram que eu tinha morrido de Covid. Tudo mentira, não morri não. Tô bem vivinho. Bem vivinho. Então, esse negócio aí que tão falando tudo mentira. Tudo fake news, né? Eu não gosto de usar esse termo fake news, porque... Termo fake. Levando essas caixinhas aqui, mas não sei não. Eu ouvi um vídeo desse jogo, o pessoal é... Colocando... O pessoal colocando aqui nem umas caixas dentro lá pra fazer o barco andar, né? É... Supostamente o barco andar, é... Porque precisa de que nem umas caixas pra fazer ele. Movimentar, né? Movimentar a... O barco, o barco, movimentar ele precisa de que nem um combustível. Porque nem umas caixas estranhas lá. E eu não sei se eu vou conseguir levar essas caixas pra lá. Se é que é pra fazer isso mesmo, né? Tô levando, tô empurrando aqui. Por dentro da água e... Enroscou ali, tá a era. Não vai dar pra levar mais. Tô levando. Tentando levar isso aqui, né? É só eu que faço essas coisas, cara. Então tá aí o jogo, você vê que é um cenário bem desolado, né? É um cenário que você não tem praticamente ninguém no mapa, você tá vendo? Que é uma terra isolada, né? Uma terra pós-apocalíptica, né? Não sabe se é o certo o que aconteceu. E eu vou levar isso aqui pra dentro da minha embarcação. Eu cheguei na embarcação. Vou até bater um print aí. Vou bater um print aí da embarcação. Essa é a nossa embarcação. E a gente vai precisar descobrir agora como é que funciona aí o mecanismo. Que eu já assisti um vídeo há muito tempo e nem lembro como é que é mais. Aprender agora como é que é. Então tem botão. Tem botão de parar. Tem o freio. Tem que levantar. Tem algumas coisas que vai ter que aprender. Então vamos lá. Vou pegar aqui. Vamos ver se isso aqui é bonito. Isso aqui. Vamos ver. Isso aqui serve de... Opa. Obe pra cima. E agora pra voltar. Aqui tem uma caixa pendurada. Acho que essa aqui que é a energia. Agora onde coloca a energia? Ah, aqui. Será que é que vai a energia? Vamos ver como é que coloca. Ah, coloquei o combustível. Coloquei o combustível. Vai dar pra pendurar isso aqui. Coloquei. Aquele outro ganchinho. Eu não sei se dá pra pendurar isso aqui. Isso aqui é combustível mesmo. Não sei lá. Vou pegar aqui. Vou apertar o B pra grudar ali. Vamos lá. Vamos ver aqui como é que é o... Aqui é pra tirar o ar. Caso conforme tiver o ar sobrecarregado, você aperta aqui. Aqui é pra andar. Umas coisas ainda eu lembro. Hoje não tô lembrando. Não sei se essas músicas dão direito a ter orar o álbum, pessoal. Não consegui tirar essas músicas. Você tira o som e fica sem... Sem... Opa. Já ficou com a messa sobrecarregar ali o negócio. Aqui é o... 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 Acabou o combustível? Acabou não, cara. Vou ficar esperto com as caixinhas para pegar combustível. Acabou o combustível. Eu achei até então um jogo interessante, por isso que acabei comprando esse jogo. Vou colocar mais uma caixa lá. Vou ver se eu vou pegar essa caixa que eu fui aqui. Cadê essa caixa? Ela serve combustível ou não? Pra ser que serve. É combustível também, cara. Olha aí. As duas caixinhas que eu trouxe no começo é combustível também. Tem que ficar esperto com aquele stink tá ali, ó. Porque ele... Ele... A gente não pode levantar ainda a vela, porque a vela... Não tá preparada ainda. E a música ela fica aí no... É... Aparentemente... Freio. Eu queria saber onde é o freio. Acho que é aqui, ó. Freio aqui. Vou até prender já porque você não perca as caixas. É uma invenção aí que supostamente foi o pai dela. Opa, opa, opa. O pai dela que inventou. Supostamente conhece essa parte da história. Não sei se é verdade isso. Qualquer coisa eu deixo aí pra vocês na descrição do vídeo. Eu acho que vou colocar já lá. Interessante aí o sistema, né? Pra... De... De... Combustível, né? Da... Da nossa... Deixa eu pegar... Deixa eu ver se dá pra empurrar essas três caixas aí. Interessante o sistema de combustível, né? Que fazem aí... É o combustível. Pedurar aqui... Pedurar... Pedurar um aqui, ó. Você aperta tudo que é o A e o B pra pendurar a caixinha. Vou pegar aqui a outra aqui. E aí... Eu tava largando o chão já, cara. E aí... É isso aí, pessoal. Quem não foi inscrito no canal Força do BR, se inscreva. Tá deixando o link do nosso novo canal, IPGS Iron Games, pra vocês acompanharem também. Se quiser indicar aí pro pessoal, o nosso canal a gente agradece. A gente agradece a todos os inscritos que se mantiveram conosco aí os dois, mais de 2.600 e... inscritos, né? 2.620 e agora não sei quanto tá. Perdemos alguns inscritos. Lógico que a ventana ficou parada, né? Ao longo dos anos a gente não fez vídeo, né? A gente foi lá só reformulando o banner, mexendo em algumas coisinhas. A gente tava lá ontem também dando uma mexidinha. E é isso aí, pessoal. Conforme for dando possível, vou ver se consigo fazer vídeo toda semana. De alguns jogos que a gente já tem aí. E eu vou trazendo pra vocês aí o que eu tô fazendo no outro canal também. Vocês podem tá acompanhando no outro canal também, porque eu vou tá mais no outro canal. Mas a gente vai mantendo esse canal aqui. É isso aí, pessoal. Quem tiver interessado aí em nos ajudar, vou tá deixando aí na descrição também uma conta poupança. Se puder, quiser ajudar também, se puder também, né? É obrigado. Então, vamo lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto